olá meninas olá meninas mais um videozinho com a galerinha dos dois tempos corujinha de falqueiro nem dá uma berça e não deixa ficou ronco diferente com esse escape cara do corujo e aí e aí e aí pô 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 pena que não está filmando nossa senhora que que é isso e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ai, nunca andei de Falcon. Ai, deu medo agora. Dá pra ir aí, cara? Hã? Dá pra ir agora. Dá. Ah! Jesus, o que que é isso? Filha da puta! Filha da puta! Eu tenho que olhar com a minha moto NÃO SACRONO Sacanagem pra caralho Não Caralho maldoso velho, catou minha moto e empinou Caralho Parar os moleque agora Caralho 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 Inminorável esse momento que eu passo na minha vida Os motoblás só piram Botei câmera hoje, foi foto Hum É um choque, né, você tá no choque Hoje vamos entrar aqui, velho, eu tô em choque Eu tô em choque, velho, tô chocado com o que aconteceu hoje Uma situação inenarrável, inenarrável uma coisa dessa Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma